Não, Venom, aí não, você deixou um x1, era só tirar a cara, o cara tem que descer pra defusar, fodeu. Beleza, fodeu nada, é jacaré deles, ele fala, ele grita. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá. Contas o pique é da Red, deixa eu botar minha câmera mais embaixo aqui, pra não tapar o minimapa. Vamos nessa, eu quero ser sincero aqui, decente, já levou a melhor. Tô achando que tá um pouco baixo só mesmo, vou aumentar, calma aí, no way, já leva o Nitor também, o Henry. Consegue devolver em cima do Phelps, é um 3x4, 3x4, decente, tá viva ainda ali com 5 de HP, velho. Acabou dando cola, decente, levou Davideus, azedou o caldo, nossa, no way, avançou. Pelo corredor, o Cody conseguiu dar aquela lurkeada, mas a C4 droppou. Tá aí, tá aí. Não, então, como é que aumenta só pra mim, pô? Tá passando pra vocês aí também, pô. Esse jogo tá me tirando, velho. Calmou que é 3x3, relaxou, o Henry consegue trazer a vantagem numérica? Finalmente, só que não, 2 contra 2, a Gaia capturou por ali, beleza. Ué, aí não, agora é só o Henry no clutch, contra o try, tava de AWP. Ali no servidor, se ele vai clicar, não tem kit. Beleza, Henry, tá aí, ele tava de AWP, Henry, ué. 5 contra 5, armado de novo na Imperial, tá 2x2. Vamos ver como é que vai ser essa trocação aqui pela rampa. Davideus, consegue pescar o Noel, abriu ali de bobo. Não tinha ninguém pra treinar. Aumentou, aumentou, calmou. Dá pra aumentar mais. Agora tá God, vamos nessa. Try, consegue pescar o Davideus, try de volta, mas o Felps já tinha ido embora nesse meio tempo? Tem que ficar ligeiro, vai ter contato lá no bomb site também. Vai pra lá, cameraman, venonzeira, lanqueando. Consegue a iluminação do try, já pegou aqui o AWP do time da Imperial. Molotov na favela, relaxou. Vertigo tá CT ou tá TR, mano? Mais CT, velho, mais CT. Hum, a trocação é sincera. O Vino consegue pegar o Newton, não teve trade. O Venom vai fazer a Molotov atrás do Eubold Jay, mas tem três jogadores aqui nesse bomb site da B. O Noé também já leva... Try. Já consegue levar o Cordizeira. A galera tá junta por aqui. É ele, Henry, consegue eliminar o Noé, mas tinha muita gente. Hum, o que que eu falei? Pelo menos fez a trade rapidamente, 4 contra 4. Todo mundo já virou, já tem três jogadores aqui da Imperial, velho. Tá com delay aí. Esse killfeed que abala o try, consegue pescar. Cold devolve em cima do Noé. Três contra três, ficou um dois contra três. Tá bastante ralfado o cold. Com oito apenas de HP, o try puxa. Aí, gol. Ué. Nossa, humilhado o Newton, que isso, cara. Vem o esboque do MF, vem a Molotov aqui pra tirar a posição do pezinho. Olha como vem, o Newton abriu antes. O Felps consegue essa eliminação e ainda desce tranquilinho. Só o Noé que deu uma queimada por ali. Lá, ele, ele queima ou não queima. Torra. E olha como vem o Felpeiro. Ué, mas aí tá mostrando o Davideus no Felps. Nossa, F total. Que loucura. Cold. Já é eliminado pelo Felps. O Venom treida, treida que eu treido. Três contra dois. Agora me diz, como é que todo mundo morreu pro Felps? Nessa entrada do Bombe Site da A. Só Deus sabe. Deus na causa. Decente. Consegue a eliminação do Venom Zera. Zé do Calda. É só um Henry. Eliminado. Pelo try. É, rapaziada. E é que o Vini já consegue pescar o Venom Zera. Já vai de base. Inclusive, essa eliminação não foi nem aqui nessa rampa do Bombe Site da A. Foi lá na escada do Bombe Site da B, velho. Abriu sozinho. Acabou sendo eliminado. O Davideus consegue pegar o Felps na smoke desse corredor. O Davideus vai marotando aqui na smoke. Beleza. O Davideus consegue pegar de frente aqui o Noé na trocação sincera. Deram um abraço no outro. Vantagem numérica pra Red, velho. Vantagem numérica pra Red. Quatro contra três. Olha o Vini. Que sprayzinho em cima do Davideus. Já consegue trazer a vantagem numérica igualitária. E aí o try pesca o cold jogando todo mundo só, né? Aqui foda-se. Aqui a Red foda-se. Vamos jogar sozinho cada um na sua. Estamos com a vantagem numérica, mas isso não quer dizer nada. Tá aí, velho. Sete a quatro. Sete a quatro. Ah, Denilson. Aqui foi, viu, irmão? Aqui foi, velho. Newton. Newton, pra se redimir. Consegue trazer de volta pro 2x2. Decente foi a vítima. Já tá em cima do palco. Try tenta eliminação. Tava muito cego nos olhos. Não olhou. Meu Deus, ele tá no default. Achou que voltou. Fez a smoke pra baitar. Baitadaço. Nossa, errou o tiro. Aqui deu sorte. O try errou o tiro. Já despotou ele, mas ele consegue pegar a cabeça do Newton. Agora sim o R consegue a trade, mas o Vini já tava na bota. Calmou. Bangola. Já foi espotado. Desce do pezinho. Não consegue ver o Newton por ali. Agora sim. Consegue pescar a cabeça do Donway. Em cima da smoke. Fatura o armamento. Decente. Trai. Cada um vai matando o seu. Vem na abertura pela parte. Olha o decente. Já tava nas costas. Conseguiu matar um jogador. Newton. O Felps, não quer nem saber, já tá por ali. Consegue matar o Newton. Mas o Felps só joga ali, né? Mas ninguém olha ali. Mas ele tá sempre ali. Trade aqui. O trade fica aqui. Venonzeira no clutch contra o Vini. Oito segundos. Sete. Seis. Deu tempo. Deu tempo aqui. Venon tá no clutch. C4 plantado. Problema que ele tá ralfado. Vai tomar de lado. Aqui o Vini viu. Tá na vantagem da informação. O Venon nem imagina onde é que ele possa estar. E agora que ele sabe que ele tá aqui, ele vai atacar. Quê? Quê? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Porra, Venonzeira. Deu ali na cara do Vini. Meu Deus. Fica legal, velho. Sete a cinco. Sete a cinco. O pistol tá na tela. Newton já foi de base. Relaxou. Aqui o decente também já leva o Venonzeira. C4 sendo plantado aqui na posição do carro. Aí é foda, pô. Porra, a gente voltou do AD. A Imperial já tava plantando no pistol, pô. Ai, mano. Três contra cinco. Aqui foi, velho. Ganha pistol sim. Foi o Pera. Já leva um erro. Que loucura. Ele tava muito ralfado. Inclusive tomou HS. Cinco contra dois. Azedou demais, pô. Porra. Tá aí, Davideus. Cold. Opa. Nossa, no way. No way é forte, velho. No way é forte. Não deu. Olha lá. No way. Ah, não, pô. Dá, velho. Contato vai ser aqui dos dois jogadores do meio. Cold e Davideus. Chega o primeiro. Consegue as eliminações. Cold. Duas kills pra ele com auxílio do Davideus. Ninguém morreu. É o melhor ainda. Inclusive aqui, se não perder, é o Dream. Mas relaxou. No way. Consegue capturar o Davideus. Veio na gaezinha. Beleza. Nitton. Só uma. Em cima do decente. Jogando sozinho aqui no bombsite da B. A galera também tá jogando sozinho da Imperial. Bacana. Quero só ver, hein, velho. Quero só ver. Guardou essa galhara, molecada. Não vai ter grana no próximo round. Apesar de ter loss bônus dois. Tá sem grana, velho. Boa recuperada aí. Que não é operação, né? Passe do CS2. No way. Consegue devolver em cima do Henry. Problema nessa rotação. Olha o decente. Conseguindo lurkear. Cold. Venom. Vai matando a rapaziada. O decente tá pelas costas. C4 voltou, bomba 7 da B. Tem que ficar ligeiro. O decente aqui pode cortar a rotação. Consegue matar o Venomzeiro que tava bastante ralfado. Tinha alguém pra matar, era ele. O Davideus já fica ligeiro. Aqui é uma situação de 2x3. Bom momento pra Imperial. Afinal de contas, você vai conseguir fazer o plant da C4. Conseguiu passar lotado. Ué, que isso? O Cold levou o decente. Eu nem tinha visto. Ficamos no cockpit aqui do Davideus. Conseguiu matar os dois jogadores. Que beleza de retake. 9x9. Aqui no suicídio. Segura um sprayzinho. Dá um pouco de dano. Nada muito significativo. Agora sim. C4 plantando. Faz esse HE. Vem, não consegue capturar. Tirou o plant. O Phelps agora vai plantando. Faz a tua agora, Cold. Não, não foi o Cold que fez. Não tem. Eu achei que tinha. Não tem. Entrai, Henry, Cold. Cada um matando o seu Cold. Duas eliminações ali do servidor. Que beleza. 3x1. É o No Way. Tá de MAC10. Ele é perigoso. Só o Venom tem kit. Ah não, o Cold também tem. Meu Deus. Olha pro palco. Beleza, Jacaré. Tá aí, velho. Bela eliminação do Jacaré. O No Way tentou segurar o máximo de tempo possível. Não deu. 10x9. Passa na frente a Red Canets. Que loucura. Esse aqui nesse bomb site da A. Dois ali no bomb site da B. Inclusive com um pouco mais recuado. O Nitor não tá nem na B. Tá no meio, né? Olha aí, merda. Olha o Ezequiel aqui. Nossa, que isso, Vini. Deletou. O Henry 1 não consegue fazer muita coisa com essa WP. Venomzeira. Treina que eu treino. Nossa, o Trai tá muito morto. Olha a vida do Phelps. Olha a vida do Trai. Se juntar os dois. Não dá 40. Cara, 2x4. Aqui vai ter que brilhar o Menino Venom, velho. Nossa, No Way. Rasgou o Venomzeira atrás do Bomb. É só o Colt. Aqui é 10x10. E aí, Imperial volta a pontuar, velho. Depois de muito tempo, consegue voltar a pontuar. Aí, o TDAH dele atacou. Ele não conseguiu ficar parado. Era só ele ficar parado. Nitor, para de entregar a posição. Nitor. Nitor entregou aqui. Deu o Imperial, velho. Guardou. Erro, amigo. Trocação sincera. O Colt consegue devolver a eliminação em cima do Felps. Mas o decente... Ele faz a trade e dá trade. É um 4 contra 2. No Way já tá olhando pelo meio. Tem jogador no CT. Vai pegar todo mundo de costas. Opera. Ele vai operar. Não, adulto no Way. Adulto no Way, velho. Adulto no Way, velho. Ó, você errou. Beleza, jacaré. Manuel gosta. Porra, que good, Manuel. Ver você aqui acompanhando com a gente, velho. Mesmo sendo torcedor da Imperial, velho. Tá aí, velho. Decente é o cara que pune a rapaziada. Ó o louco. Ó o dedinho, ó o dedinho. Aham. Aham. Complicado, hein. Tá complicado por aqui. Vai ter contato com o Henry na entrada da rampa. Teve molotov na cabecinha. O decente que tá com a C4. É o primeiro a fazer um entre. Acaba sendo eliminado. Olha só essa bala. Nem parece que pegou, mas pegou. Tá aí, jacaré. Já consegue duas eliminações. 5 contra 3. A vantagem numérica fica para a rede Kennedy. Henry novamente. Pegou 3 bonecos. Vem na minha. E aqui a Imperial deu mole, né? Aqui eu também tenho que puxar a orérea da Imperial. Entrou um de cada vez. Não fez trade. Azedou o caldo. Só no Eiffelps. Estão vivos por aqui. Aqui guardou 11 a 11, velho. Esse caminhão aí dessa AK-47. Que loucura. Molotov no palco. Se pá, a Imperial vai querer entrar mesmo nesse bomb site da Beno. Ele vai dando pulinho por pulinho. Vai subindo na madeira. Consegue subir. Já fica bastante... Que isso. Cold. Já tava ligeiro. Aqui no cimentinho. Venonzeira. Davideus também já levou o dele. O Trey finalmente consegue fazer uma trade. É o Davideus que paga o pacto. Vai ter que rolar o AD, galera. Vai ter que rolar o AD, infelizmente. My bad. GG. Me varacou de... Lá ele. Ele gosta. Lá ele mil vezes. Relaxou, vem. Não consegue pegar o Felps. Achei que tinha sido aqui a eliminação na WP. No way. Devolve. Niton. Devolve a devolvida em cima. No way. Olha as duas eliminações. Ninguém mata o No way. Beleza. Matou todo mundo. Aqui acabou. É 13 a 11 para a Red Kenned. Que isso. Todo mundo morreu. Não entendi. Foi nada. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. E aí, curtiu de verdade? Foi a Red Canets flashzinha ali no Newton. A smoke aqui já foi gasta de forma um pouco tanto duvidosa. Nossa, mas aqui o Phelps já conseguiu ver o Venuzeiro antes dele ser visto. A do Alberetas não fez nenhum efeito. Bede, bem-vindo todo mundo. Hum, aqui Davideus já puniu o Vini. O Tubarão, te amo. Acabou mamando. O cameraman está louco. Terceira pessoa. Aqui virou code. Trocação sincera. Trai, conseguiu devolver. Calmou. 3 contra 2. A vantagem numérica estava para a Red Canets. Já não está mais. 2 contra 2. Newton. Achou o último jogador. Está no meio do bombe. É no way contra o Henry. Que isso? No way! No way! Consegue matar os dois últimos jogadores. Vai fazendo uma baguncinha. Mas aqui o Newton está de cara. Vira para C4. Opa, flash. Beleza. Newton leva o primeiro, leva o segundo. O Henry com erro, tiro. Está aí, Newton. 3 kills para ele. Tell about him. Newton. Nossa, isso tirar de contexto é complicado, né? Cheio de TR. Pronto. Cheio de TR. Galera, vai passando. Code não deu tiro em ninguém. Agora sim. Já passou o primeiro. Já sabe que tem um jogador na rampa. Nossa, estava muito cego dos olhos. Então não consegue matar ninguém. No way pega o Venomzeira nesse meio tempo. Lá embaixo no CT vai caindo um por um da Red Canets. Não consegue matar ninguém. E aqui é 4 a 1, velho. 4 a 1. E aqui ganhou na mira. Esse bomb site da A. E a equipe é da Imperial. Aí, Phelps no way, velho. Mata os dois últimos jogadores. Ninguém morreu da Imperial, velho. Inclusive nessa posição, a posição meio all-in. Essa galera resolveu entrar. Nossa, olha o try. Quebrou a smoke, pescou o Newton. Tava como? Todo bobão ali no meio. Todo bobão ali no meio. Falou, ih, quebrou a smoke e morri. Morri. Não deu para o Newton. Davi Deus. Devolveu em cima do Noé lá no meio. Trocação sincera. Davi Deus. Abriu no escuro baixo. O decente estava por ali. Acabou sendo treidado. Azedou o caldo. Vantagem no Marek. Estapa Imperial. Teve bang no meio. O Henry não consegue ver nada. Estava muito cego. Vendo um avanço pelo B. Consegue eliminar o decente. Que beleza de bala na cabeça. E aqui é um 3x3. O contato vai ser na varanda agora no Code. F Code. A galera acabou ficando abaixando e subindo igual Tartaruga. Azedou o caldo. É um 2 contra 3. C4 passando lotadaça. Molotov. F, Phelps. F de Phelps. Consegue pegar o Venonzeira. Sobrou só o Jacaré. Está aqui com a WP. Corre, moleque. Nossa, inimigo da moda esse kit. Azul com verde. E dourado agora na Dragon Law. Nossa, que isso. Balaça do Vini lá do CT. Tira essa WP. E aí complicou. 6x2. Não vai para o round. E não consegue guardar. Muito bom. Bang no meio. Vem na abertura. Vini consegue a eliminação do Code. Com a perfeitinha do try. Acabou tirando a mira. Já traz a vantagem numérica. Lembrando aí que era uma das M4s. Da equipe da Red Cadd. Batida pelo fundo. Davideu segura o esprezi até o final. Que beleza. As 20 balas foram. O quê? O quê? P de 150 aqui do Venonzeira. Cantou também no coco do Vini. Nossa. Nossa. Deu 2 HS. Não conseguiu eliminar. Ficou com 14. Beleza, Venon. Consegue aqui fazer a eliminação do try. Sobrou só o decente. Tá com 14 de life. C4 tá dropada no meio. Valeu, valeu. Outro roundaço. Tirado da cartola aqui da Red Cadd. Apesar de ter tido 2 M4 a 1 S. Salve, John. Vem bater ponto, irmão. Vem bater ponto. Nossa. Veio na batida. Que loucura. No way. Nossa. Ficou muito ralfado. Na trocação. O Venon não conseguiu eliminar. O Navarada da porta do Bomba Sait da B. Vini também já levou um mitose. Fazendo o caldo. Que isso, Cold? Comeu a smoke do CT. Pegou todo mundo de calça curta. Foi felps. Foi no way. Vai cair no 1 por 1 na sequência. O En também consegue pescar o try. Andrino sozinho com essa C4 pela varanda. Aí não deu, né? Aí complicou, velho. Aí não deu. Aí não deu. Sobrou só o Vini aqui. É 6x4. Correndo atrás do prejuízo. Essa subida aqui para a varanda. E não precisa jogar do CT. A galera vai vindo. O Davideus já consegue pescar o primeiro jogador do smoke. Foi o Vini e a vítima. Que isso? No way. Já tinha passado no Nelba. Trade aqui é o trade. No way. Cold, Felps. Cada um já vai matando o seu. C4 sendo plantado. É um 3x3. Complicou. Davideus. Que isso? Ele largou a WP com o meu smoke. Já matou o try. Beleza. Felps faz a trade. Venon. Já vem na bota do seu parceiro. Eu acho que tem essa informação. Não tem muitas utilitárias. Tem smoke. Tem flash. E tem kit. Olha, a bang perfeitinha. O decente acabou virando. Deu bastante dano, mas acabou sendo eliminado. É no último jogador vivo. 6x6. E aqui tem jogo. Decente aqui está de dual beretas. Tem uma flash ali no try. A galera está indo em contato aqui pelo fundo. Tomou bastante dano no way. Tomou um cola para ficar garoto? Não. Acabou escondendo. Quem tomou cola foi o Felps. No way. Consegue eliminação o Felps também. Olha o no way no carro. Agora sim eliminado. Pelo Henry. O problema é que o Felps já estava na bota. Vai caindo por um. Essa batida pelo fundo foi muito ruim aqui para a Red Kennets. E o decente finaliza. E o Henry acabou do lado CT. Domina o fundo. Aí não, pô. Aí veio o AD na hora ali no minimapa. Não consigo ver. Vai ter contato ali do fundo, velho. Passou pulando. Na trocação sincera. No way. Estava muito cego dos olhos. Consegue eliminação do cold. Ele estava sozinho. A molotov insegura. O Venonzeira não deixa fazer a trade. E os mogos renovados azedou, velho. A vantagem do América já está para o Imperial nesse primeiro armado. Está meio baixo o som do jogo, né? Deixa eu aumentar aqui. Do jeito que dá, velho. Comentou aí para vocês? Ou só para mim? Salve, Pipish. Lambedor de Piu-Piu. Nossa, a molotov dá um daninho aqui no way. Olha só a trocação. O Felps estava cravado. Só esperou o Henry subir nessa caixa gorda. Já deu-lhe uma balaça na boca. Cara, dois contra cinco, hein? Dois contra cinco. Vai ser aqui pelo fundo. No way está atrás da caixa aqui. Já viu. Mandou-lhe uma smoke defensiva. A galera não quer pegar. Olha o Felps. Mandou-lhe a popada. Pegou todo mundo cego dos olhos com a própria flash. Que isso, Felps? Mandou-lhe a popada. Não precisa de suporte. Ele mesmo se suporta. Aí complicou. Ou o Cold joga ali na varanda. Ou vai dar bigode, velho. Vai ter que jogar ali na varanda. F. F. No way. No way. Segurou tudo. Agora sim a galera vai jogando pela varanda. O Traz já consegue eliminar. Acaba não coordenando direito essa entrada da Red Kennedys. É 11 a 6. Tem que guardar, velho. Cold. Consegue devolver no Felps. Mas não tem mais tempo. 10 segundos. C4 tá dropada. Tem que guardar, Jacaré. Não busca o confronto, não, irmão. Guardou, velho. Guardou. Pô, será que eles me ouviram? Tão com ponto? Kozik? Coach? A entrada vai ser um bombo 7 da B. Davideus acabou se avançando demais. Beleza. David God consegue a eliminação do Vini. É só o decente lá dentro do bombe. Tá vendido. Inclusive tá explotado. Ah, não. Tem mais um ali. Felps comeu a smoke. O Cold. Ué, o Nitton errou a smoke. Nossa, o Nitton errou a smoke. Aí não. Aí não, Felps. Decente. Felps de novo. Sobrou só o Jacaré. Não entendi. Foi nada. Henry. Glocou o Felps. Aí, velho. Decente. Consegui. Caraca, errou a smoke. Ele errou a smoke do meio B. Nossa. Que isso? Treta. Que isso? Caralho. Que loucura é essa? GG ou até 12 a 6. A galera já vai morrendo. Eu tô em choque ainda com... Que isso? Tá. Que isso, caralho. Nossa. Caiu todo mundo. Sobrou só ele. Erre 1. Já não sobrou mais. 13 a 6. Fim de papo aqui. Entrou na mente. Ele entrou na mente. Ih, rapaz. A galera foi descendo. Davi Deus. Consegue pegar a primeira eliminação em cima do aí da casinha. A galera vai abrir? Não vai. Descer a gente fica paradinho. Agora sim. Pegou a eliminação. Davi Deus. Tá expotado. O Trave é vindo pela casinha. Agora azedou o caldo. Niton. Consegue tirar o x1. Faz eliminação. Felps. Foi treinado. O Trave já leva o Venonzeira. Azedou o caldo. É só o Henry. E o Colt contra dois jogadores. Beleza, Henry. Fala dele. Fala do Jacaré. Veio pelo terra. Matou os dois jogadores vivos. Além da Imperial. O pistol fica nas mãos da Red de Kenned. 1 a 0. Vamos que vamos. Salve, MCLH. Beleza. Voltou. Entrada. O Bom site está. Olha, que loucura. Tem jogadores ruxando. Tem jogador sentando a vovó. Acabou sendo exportado. Felps consegue matar o Venonzeira. Na trocação, não consegue. O Ennington. Não consigo matar ninguém. Vai caindo um por um. Trave é o treino. Três contra dois. Três contra um. É só o Cold no Clutch. Galera acabou que não entrou, né? Galera acabou que não entrou nesse Bom site aí. Ficou trocando na... Ficou trocando ali na porta da casinha, pô. Mérito do... Mérito da Imperial ali. Não conseguiu entrar. E aí vai ser o primeiro pontinho no primeiro armado. Dois a um. É o Davideus. Agora já teve contato. Já sabe que está por aqui o No Way. Nossa. Deu cola. Que isso. Botou no bolso o No Way. Já uma mexida no round. Dois jogadores CTs já desceram por aqui. O Vini e o Trai. Estão querendo fazer essa bagulha. A galera tem que jogar. Galera lá da sala de troféus tem que jogar. Agora sim. O Vini consegue finalizar o Davideus. A galera vem no sapatinho. Ele está por aqui. Beleza. Ne toma. Estou o Trai. O Vini ainda está aqui. Trê da que eu trê do. Boas três por aqui. O round ficou bem bagunçado com essa entrada pelo duto do Davideus. Dois contra três. O decente. É o decente, né? Viajei. Nossa. Na trocação sincera. O Vini não consegue achar a cabeça antes de falecer. Ficou com um de HP. Tem que plantar. C4 sendo plantado. O Phelps estava lá no bão site da B esperando a entrada pela rampa. Acaba não vindo. Vai vindo pelo secret. Bem jogado pela Red Canis aqui. Meritman of the round para David Goddard. Apesar de não ter terminado ainda. O Phelps guardou essa K47. 3x1, velho. 1 minuto e 32. Aqui o Phelps levou a melhor na trocação pela Smoke. Conseguiu levar o Davideus varado nesse metal. Galera, vai entrando o bão site da A. O Venonzeira devolveu a trade. Mas o trás já estava na bota lá em cima do Catwalk. Decente. Aí não deu, velho. O Henry demorou para abrir aqui para fazer essa trade. Acabou mamando. Perdeu. Já foi de base. 4x2. Olha o Niton. Conseguiu dar uma marotada se pá, né? Trai. Que isso, Trai. Olha só essas duas eliminações. Que isso, Trai. 3 kills para ele. Errou. Agora o quarto disparo. Agora sim, eliminado pelo Henry. Relaxou. Que isso aí? Varado. HS em cima do Niton. Entrou de volta o round aqui, hein? Ou não. Vazou o cano. Davideus. Ah, NT, velho. NT, o Decente estava vindo junto. É só o Henry no clutch. São dois jogadores contra um. Tá aí, Jacaré. É só a hora de redenção. De zoar quem estava te zoando. C4 está plantado, abertaça. Vai ficar no vidro. Consegue matar o Decente. Viu que o No Way passou. Faz o reload aqui para ter mais disparos. O No Way não tem kit. E aqui o clutch é do jacaré, hein? Aqui o clutch é do jacaré. Vai esbocar e vai direto. Pegou o kit. Ele pegou o kit. Ele vai direto. F. Nossa, F. Que isso? Caralho, o maluco é bravo. Porra. Olha o clutch do jacaré, irmão. O que é que essa galera está querendo fazer da Red Candid, velho? Eles estão querendo splitar o bomb site da A. Beleza, Cold vem na bota. Vem na trade. No Way, o bicho está marotado. Olha o Cold. Ainda conseguiu eliminar mais um antes de morrer. A morte dele era certa. Na abertura. Venom, David Gott. Muito ralfado. Vem a malotada. Pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Vai plantando a C4 aqui agora. Relaxou. É só o try. Está no clutch. Contra dois jogadores. É um erro e o Venom. Já fica aqui embaixo só esperando a queda. O Venom está lá no metal. Não tem kit. Não, Venom. Aí não. Você deixou o X1. Era só atirar a cara. O cara tem que descer para defusar. Fudeu. Beleza. Fudeu nada. É jacaré deles. Ele fala. E ele grita. E grita. Vamos ver, né? Vamos ver. Aqui tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tem que ver como é que está o mental da rapaziada da Imperial, né? A lã é foda, velho. A lã é foda porque a galera está gritando, está falando. E é duro. Vini, aproxima aqui pelo fora. Olha como ele vem. Consegue a primeira eliminação. A galera está muito cega. Que isso. O Venom fez a abertura. Muito cego. Acabou sendo eliminado. E olha o Vini saindo ileso. Depois desse avanço. Que isso. O Colt consegue fazer a eliminação, mas pagou muito ali o Davideus. Ficou com 13. Parece que o Brasil não sabe jogar quando os caras jogam no foda-se, né? Os caras só avançam e não sabem punir. Está com a Eagle nova aí. God Eagle. Ninguém tirou uma Blue Jam ainda, né? Vamos ver na passagem. Nossa. Tomou um cola. Acabou sendo eliminado agora pela WP. O Davideus pegou essa WP. Do Henry. Molotov. HE nesse duto. Para evitar a descida. O Phelps vai descer no sapatinho. Se ele queimar, vai entregar. E esse é o retake. Dois pela rampa. Um pelo metal. Code. Vem na abertura. Agora sim o Davideus é eliminado. C4 sendo plantado pelo Henry. Decente. Espotado. Já sabe onde estão os dois jogadores. Está grandão o Code. Não consegue passar pela janela. Agora sim. Consegue. Vem reposicionando. Vazou a sombrinha. Buscou essa trocação individual. Azedou o caldo. Ficou só no clutch. Ele. Jacaré. A C4 está plantada para ele. Está para o Break Bad. Lembrando que não tem kit. Os jogadores da Imperial. Nossa. NT. Jaca. Não deu para ele ser reposicionado. Deu tempo de defusar. E aqui a Imperial. Tira um roundaço. Do forçado dele. Cef. Nossa. A galera vai descer duto. Valeu. Falou. Todo mundo desceu. Tuta. Agora vai. Guivo vai. Code. Levou o Vini ali. Pagou pedágio. Dois jogadores já ali no bomb site da B. Vem na passagem. Olha só como vem. A C4 sendo plantada ali para o Breaking Bad. Trocação sincera. O Henry mata o Phelps. Que isso, Venom. Só deu uma no Noe logo depois do plant. Foi o que o Nono fez nesse round. Foi plantar o decente. Cai nas mãos do Jacaré. O defuso vai sendo feito. Sobrou só o try. Está lá no bomb site da A. F. O pistol fica na mão da Red Kennedys. 8 a 5. Porém é aquilo, né? Imperial está atrás. Plantou, forçou. Está de TR. Vamos que vamos. Segundo round aí promete. Está aí. Agora sim. Está começando a ver um sorrisinho na equipe da Red. Molecada estava séria, tensa. Está com o Vini. Nossa, Phelps. Rasgou. Nossa, que isso, Phelpera. Davideus estava com a beira meio mola. Acaba sendo eliminado também na sequência. Deu bastante dano. Venom consegue eliminar. Nossa. Está pegando o fogo, bicho. Acabou morrendo queimado. Menino Venom. Valeu, valeu. Aqui o Newton e o Henry tem que ir guardado. Está aí. A rapaziada pediu, veio o round da Imp. Sim, round importante para a Imperial. Não só para a Imperial, como para a Red Kennedys também. Davideus consegue achar a cabeça. Olha o Newton em cima da ogiva. Que loucura. No way. Mas aí o No way e o Vini fizeram a boa. Trouxeram de volta o round que estava praticamente dominado pela Red Kennedys. O Cold está vendido no terra. Tomou a HE. Ah, entregou para o No way. O No way quando quer pegar, ele pega. Três eliminações para o entry fragger. Quebrou o vidro. Acabou ficando. A rapaziada está vindo tudo que o bomb site está vendo. Ai, meu Deus. Beleza. Consigo achar a cabeça do No way. Olha o Erre. Uspou. Ele uspou o Phelps. O Cold acertou uma balaça. Passa a faca nele. Que isso? O Cold operou o Vini. 10 a 9. Que loucura. Estou ansioso, cara. Imagina ver o Venom aqui, né? Olha o TDAH como vem. Olha para um lado, olha para o outro. Aqui tem jogador de lá. Tem jogador de cá. Rolou o Bang aqui. Achou a cabecinha do Vini. Na trocação sincera. Phelps. No way. Vai matando os jogadores tudo. Cold faz a abertura. Dá bastante dano. Decente. Está muito ralfado. Olha o Davideus Coldzera. Matou dois. Matou três. Que loucura. Sobrou só o No Way no clutch. Contra três jogadores. Não plantou 14 segundos. Tem que plantar. Não pode entregar aqui também. Boa tirada de cara do Coldzera. Aqui a sabedoria falou mais alto. 11 a 9. E aqui o Jacaré já está ansioso, moleque. Então provavelmente eles vão conseguir comprar ainda a K47 no próximo round. Olha o encontro com o Davideus. Meu Deus. Pior que ele passou lotado. Acho que o Phelps ia ter entrado. Subiu. Subiu. Ah, e o Venom ficou preocupado com a subida do Catwalk. Tinha mais dois jogadores passando por ali a Zedor. A Zedor Imperial está com um round. A faca e o queijo na mão. Só o Niton no bomb site da molecada. Subiu em cima do Catwalk. Agora sim o decente lá do miolo. Faz eliminação. E digo mais. Guardou. Guardou 11 a 10. Bug no terra. Para dar aquela ajuda. Ai, ficou muito cego. Mais um reempescou no E nesse meio tempo. Ai, Cold. Aí não. Aí não, Cold. Beleza. Conseguiu matar o Phelps. Na trocação sincera. Henry. Pega com o skin que dá mais dano. Trocou para a K47. Dá bastante varada. Tomou muito dano. É só o Vini. Entrou pelo terra sozinho. Fez barulho. Subiu na caixa triple. Errou. Aí. Venom Zera. Conchega a eliminação do Vini. Ele abriu com a mira meio torta. 12 a 10. Os jogadores tinham que estar onde estão. Olha só a entrada pelo terra do Phelps. F. Davideus. Conseguiu matar o No Way. O Trai já fez a trade na sequência. Subiu pelo catwalk. O decente. O Henry não viu, velho. Acabou deixando passar. E aqui pode botar na conta do Jacaré. Guardou. Guardou. 12 a 11. Aqui o Niton. Não é nem culpa do Niton, velho. Tinha que ter alguém olhando esse catwalk. O decente acabou subindo tranquilinho ali. O que é isso? Mas vou aqui no pezinho. Entrada aqui. Na trocação. Tava muito cego. Não. Niton. Consegue a primeira eliminação. Davideus. Segurou o spray. Olha o secador de cabelo. Olha o secador de cabelo que vai fazer no close range. Deixou só o Vini no clutch contra quatro jogadores. Que loucura que acabou. É Red Candid na final, velho. Que loucura. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri